A troca de tiros foi aqui na avenida Barão de Castelo Branco, no sentido Zona Sul de Teresina. Os três bandidos tinham como alvo um menor de idade, que foi atingido nas nádegas e levado para o Hospital de Urgência de Teresina, onde continua internado. Quem evitou o assassinato foram os policiais da Delegacia de Homicídios. Os homens que queriam matar o adolescente são Felipe Monteiro Chaves, Joelson Rodrigues Alves Ferreira e Igor Daniel de Oliveira Bezerra. Os três foram conduzidos para a Central de Flagrantes, no centro de Teresina. Este carro foi usado durante a ação criminosa pelos bandidos. O veículo está apreendido. A polícia civil também encontrou a arma, que estava em posse dos acusados. Briga de gangue. Segundo eles, foram para matar ele, né? Só que eles levaram azar que saiu em cima da viatura da homicídio, que era eu e o colega lá.